Opina Soft, se você entrou nesse vídeo, não sai desse vídeo, pelo amor de Deus. Eu tenho algo verdadeiro a te revelar aqui. Eu tenho visto muito vídeo por aí mentindo pra você, essa é a verdade. Sabe por quê? Eu vi vários vídeos dizendo que você vai ficar rico do dia pra noite com Opina Soft. Isso é uma mentira. Agora eu vou te revelar quanto eu fiz como renda extra. Aí sim, vou te revelar a verdade. Então se tu quer saber se o Opina Soft funciona, se vale a pena, se tá pagando mesmo, ele funciona, vale a pena tá pagando, mas não se iluda com as criaturas aí que te dizem que tu vai ficar rico. Pra mim eu achei até uma vela renda extra, tá? Só antes de continuar, te dar uma dica bem importante. O Opina Soft, esse que me pagou certinho, ó, ele tá aqui, o site oficial eu deixei abaixo na descrição e no primeiro comentário. Por que que eu tô dizendo isso? Tem muita cópia por aí, tá? Então fique ligado. Eu deixei o original e outra coisa. Quando eu descobri através do amigo meu que esse era o original que tava pagando, ele tava com as vagas esgotadas, porque muita gente quer. Se precisar esperar, bota o teu nome na lista de espera que eu esperei quase duas semanas, tá? Pra de novo não comprar o gato por lebre. Se tiver liberado, já pode adquirir o teu. Bom, o que que me surpreendeu, então, no Opina Soft? Pessoal, ele é um aplicativo, tá? Que ele dá pra Android, dá pra iOS, qualquer pessoa consegue aí lidar com o Opina Soft, né? E qualquer modelo de celular. Muita gente pergunta, ah, eu tenho um modelo antigo. Não importa. O que importa é, dica, você vai lá, coloca os seus dados corretos, confira se tu colocou os seus dados corretos. E as empresas pagam o aplicativo, como o Opina Soft, pra você dar opiniões. Afinal de contas, as empresas não são nada sem as opiniões das pessoas. Você vai lá, vai dar uma nota de 1 a 5, de 1 a 10. O que que você achou desse tênis lançamento? Gostou da cor? Gostou? A única coisa que eu vou te dizer, seja muito honesto. Coloque realmente. Quando você não gostar, coloque uma nota 1 e 2. Só especifique embaixo o porquê que você não gostou. É isso que faz a diferença pra eles. E depois, no final, olha, em torno de 28, acho que 27 dias, eu já tinha feito a minha renda extra. Eu consegui aí, nessa vez, eu acho que 999 e alguma coisa. 998,52, uma coisa assim, eu não lembro os centavos, tá? Mas pra mim, eu pude pagar várias coisas no mês que eu tinha deixado pra trás. Não sei se com você, mas comigo, tem ficado muita coisa pra trás. Quer saber mais sobre a OpinaSoft? Eu te deixei, então, abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado.